Olá sejam bem-vindos ao canal Eulinda Bela. No vídeo de hoje vamos falar da escova secadora mundial Chrome Pink. Você já sonhou em ter cabelos dignos de capa de revista todos os dias, sem o estresse e a complicação dos produtos tradicionais? Chegou a hora de realizar esse sonho com a escova secadora mundial Chrome Pink. Preparamos uma inovação irresistível que vai transformar a sua rotina de beleza e elevar seu cabelo a um novo patamar de brilho, maciez e seu estilo. Tecnologia de ponta, resultados incomparáveis. Imagine uma tecnologia que não apenas seca seu cabelo, mas também o alisa e modela, tudo com a facilidade de uma única mão. Com uma potência impressionante de 1.200 watts, você sentirá a diferença desde a primeira aplicação. Adeus a demora e as mechas rebeldes. O poder do tourmaline ion, seus cabelos mais saudáveis e brilhantes. Os engenheiros da mundial desenvolveram uma verdadeira maravilha, a tecnologia tourmaline ion. Ela fecha as cutículas dos fios, deixando-os incrivelmente macios, brilhantes e livres de frizz. Adeus, fios indisciplinados. Olá, cabelos radiantes. Cabelos dos sonhos, design inovador. Com um design oval inteligente, nossa escova secadora não apenas se adapta perfeitamente ao seu cabelo, mas também alisa suavemente as mechas. O revestimento em cerâmica proporciona um toque extra de cuidado, enquanto as cerdas mistas alinham e modelam, criando um resultado de salão no conforto da sua casa. Escolha a temperatura perfeita para você. Não importa o tipo de cabelo que você tenha, nós temos o controle. Com três variações de temperatura, você pode personalizar o calor de acordo com suas necessidades específicas. Cabelos finos ou grossos, cacheados ou lisos, nós temos a fórmula para um estilo impecável. Cabo 360 graus, sua liberdade de movimento. Diga adeus aos cabos emaranhados e à frustração. Nosso cabo giratório 360 graus oferece total liberdade de movimento, tornando sua experiência de cuidado com os cabelos mais convenientes sem esforço. Chegou a hora de elevar seus cuidados com os cabelos. A escova secadora mundial Chrome Pink é a sua passagem para cabelos deslumbrantes todos os dias. Deixe para trás os métodos complicados e descubra a simplicidade e o poder da nossa inovação. Cabelos saudáveis, brilhantes e perfeitamente modelados estão ao seu alcance. Não perca tempo, adquira a sua agora. Faça parte da revolução nos cuidados com os cabelos. Clique aqui para adquirir a escova secadora mundial Chrome Pink hoje mesmo e comece a viver a transformação que seus cabelos merecem. Você está a um passo de conquistar o visual dos seus sonhos. Seja diva de si mesma, com mundial Chrome Pink sua beleza ganha asas. Era essas as informações que tínhamos para te dar. Se você gostou deixa seu like e se inscreva em nosso canal, que sempre trazemos resenhas como essa, obrigado por assistir.